. 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 Foi bem, pegou mesmo. Cara, já saiu um peixe, ó. Caramba. O peixezinho tá bom, ó. Com força, não travei muito a frição da carretilha. Já saiu um peixinho. Tá vendo? Tá assim. Não sei o tamanho. É um tricão. Mas já tá bom pra... Terceiro arremesso. Bom demais. A força do peixe, cara. Ô, corumbá, velho. Ô, moleque mal apanhado. Olha aí, galera. Meia água. Vou ver se ele sai aqui, que eu não precisar pegar na... Ó, ó a isca matadeira ali, ó. Ô, meu Deus. Vamos ver se ele abre a boca aqui. Ah, moleque. Olha só. Tirar essa... Vou mostrar a isca pra vocês, ó. Ah, me adivinha. A gente tem que aproveitar esses momentos, porque... Tem hora que o peixe dá uma quietinha. Tem um parqueiro ali, já. Ó. O peixinho é uma cor bonita, escura, né? Ó. Senão que o peixe tava no fundo, viu? Saiu essa hora pra comer. Ó. Mais uma vez pra vocês. Que qualidade. Vamos soltar ele. Primeiro peixe do dia. Vai pra vira, moleque. Obrigado aí, viu? Eu acho que é uma traíra. Não, porque nada é. Que tricão. Vamos ver se eu solto ele aqui logo. Se isso é vergonha. Vai ele aqui. Aí, soltou. Isso é mais. Ó, pegou. Ó. Tricão. 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 Pegou aqui na... Na Zigstick. Tricão. Tricão aqui no Ricardo é mata, hein, Ricardo. Ah, moleque mal apanhado. Tá ele aqui que eu não vou... Esse Tricão é bom pra machucar a gente. Não tem outra coisa melhor. Tem que tirar o peixe da água. E aí, rapaz. Cheio de ignorância. E aí, rapaz. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que qualidade! 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 Se inscreva no canal 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 Que qualidade, olha E aí Quem é vivo aparece Tu é louco Cachoeira E aí É um tricão Aqui, olha o deus do tric E aí E aí E aí Sofrimento da gota Olha, olha E aí E aí Olha, Ricardo Olha, Ricardo, esse pontinho Olha, Ricardo, esse pontinho seu aqui tá sensacional de peixe, viu Tem que trabalhar o peixe E aí E aí E aí E aí Por dignidade E aí Por dignidade é E aí E aí Por dignidade, né? Que qualidade Que qualidade Peixão É o quinto hoje Desse tamanho Olha o peixão Estilo Estilo Espera aí rapaz Como é que pode Que qualidade Sensacional Eu estou passando uma Pequenos peixes Grandes emoções E aí O que é isso? O que é isso? Não foi esse, velho Aqui a taquera maior O que é isso? 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 O que é isso?